O que é o Instituto de Estudos Sociales? 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 Consideramos, portanto, as emoções como processos fundamentais pela construção das narrativas sociais. E, antes de introduzir e deixar a palavra as pessoas que irão, de facto, protagonizar o debate, quero apenas fazer uma ligação com o contexto português. No dia 5 de fevereiro de 2023, no P2, que é um inserto do Público, jornal português, tivemos um artigo do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, cujo título era Remédios contra o Avanço da Extrema Direita na Europa. E esse artigo, eu acho que é interessante porque mostra, e espero que teremos tempo para debater isso tudo, não apenas nas intervenções, mas também no que bata vamos ter no fim, mostra o desafio que a extrema direita constitui na Europa, no sistema parlamentar, institucional, mas também na sociedade, mas também mostra como esse desafio não vem do nada. Vou dizer logo porque, e penso que vamos ter interessantes contribuições sobre isso. O Presidente da Assembleia da República sugere cinco medidas como remédios. A primeira é a demarcação da extrema direita, que, de facto, define o que deveria ser, se eu entender, o cordão solidário. Depois, denunciar o populismo, e no texto fica bastante ambíguo a distinção, fica ambígua a distinção entre o populismo e a extrema direita. Depois, combater o líder e os partidos, ou seja, os líderes e os partidos dos fenómenos populistas, mas não as pessoas que os votam. A quarta ferramenta que sugere é ter coerência com o ideário do centro-esquerda, que ele defende no artigo. E o último, o quinto ponto, a quinta medida, é não se deixar imundir pelas frutas das identidades. Ou pelas identidades, porque, no entender de Augusto Santos Silva, elas produzem polarização, explosão e cancelamento. Depois, de poucos dias, ou seja, o dia 8, 13 de fevereiro de 2023, a deputada Joana Mortágua escreveu uma resposta pública a esse artigo, em que, substancialmente, questionava a abordagem do Presidente da Assembleia, por ser um bocadinho naifo relativamente às causas que levaram à emergência e à difusão do programa de propagação da extrema direita. Eu acho que, sendo o foco dessa conferência muito próximo desse tipo de debate, é importante fazê-lo, fazer esse debate. Eu penso que vamos ter há alguns espaços para isso, aqui hoje e em outras mesas. Mas é também importante bater aspectos fraturantes que produzem identidades e que produzem fronteiras entre elas, e, portanto, polarizações, que não são de agora, que vêm de longe. E, portanto, é por isso que temos essa mesa interdisciplinar convidada, às quais agradeço por aceitar o prontamente do convite de cá estar. Vou introduzi-las com breves notas. Daniel Pereira Araújo é investigador em posto de doutoramento no Projeto de Politics no Centro de Estudos Sociais, é doutora em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, e tem interesse nos temas anti-negritude, anti-racismo, políticas afirmativas, currículos universitários. E, portanto, o foco da sua intervenção será baseado nesses temas, e, sobretudo, nas intervenções sobre racismo institucional, o anti-racismo, para compreender o enraizamento das polarizações a partir de conceitos e palavras que usamos e que eu próprio usei nessa apresentação. Júlia Carraim é investigadora na linha temática Democracia, Justiça e Direitos Humanos, no SESP, e co-coordena o grupo de trabalho Policredos, no SESP, Religiões e Sociedade, e o Observatório Masculinidades, no PT. E, junto com a Sofia José Santos, co-coordena o projeto Uncovered, financiado pela IBCT, e que está a começar nesses meses. Salve-me. Agora é março mesmo. Pronto. É um bom mês para começar projetos em março. Portanto, o foco das suas investigações será sobre representações mediáticas, misinformation, mídia e masculinidades, entre outras. Sofia José Santos é professora auxiliária de Nações Internacionais, na Faculdade de Economia, da Universidade de Coimbra, e é também investigadora do SESP, Centro de Estudos Sociais. Foi investigadora principal do projeto DECODEM, e, como disse, é investigadora principal também do Ancobro. Integra o Conselho Editorial do Alice News, e a investigadora associada do Centro de Investigação Observada, da Universidade Autónoma de Lisboa. O foco da sua intervenção hoje, creio que será sobre mídia e intervencionismo global, representações mediáticas, violências e processos de subsecuritização, mídia e política externa, com especial atenção à guerra na Ucrânia, e todas as pluralizações mediáticas, sobretudo, de que daí emergem. Portanto, tendo feitas as apresentações, a primeira pergunta é, portanto, e a mesma pergunta para as três, que identifiquem, caracterizem brevemente, as narrativas dominantes na esfera pública portuguesa e internacional, e descrevem quais são os impactos mais virtuosos e problemáticos que elas têm nas respostas sociopolíticas e emocionais da sociedade. Vamos seguir ao analfabeto, portanto, Daniela, que será a primeira a intervir, com a Júlia, e por fim, com a Sofia. Obrigado. Muito obrigada. Então, quero agradecer ao convite do Cristiano, às colegas aqui também, pela possibilidade de partir em troca. Peço licença, que a minha DC deu, para trocar um pouco com vocês, a respeito dessas provocações que o Cristiano apresenta. E é importante localizar um pouco o meu lugar aqui. Então, a minha pesquisa atualmente de pós-ditoramento tem sido sobre o papel da educação, a reprodução do racismo e do movimento anti-negro. Então, é desse lugar hoje que eu vou falar, apesar de também tentar dar um padrão mais geral acerca do que tem sido a luta antirracista no contexto português, pensando não a partir desse enquadramento das polarizações e identidades, mas, sobretudo, como um contínuo, como uma estrutura que se renova e se complexifica nas sociedades modernas. Então, pensando essa primeira provocação do Cristiano, acerca do quão perversas são as narrativas dominantes e trazendo para o campo educacional, especificamente sobre as universidades, o impacto do pressuposto de que as universidades modernas e o seu currículo são herdeiras do processo colonial. E, nesse sentido, a educação escolar, historicamente, se configura como campo de disputa dos Estados e nações modernas. Primeiro, pela potencialidade transformadora, própria da natureza da educação, e, segundo, por ocupar um lugar central na reprodução das lógicas coloniais que sustentam o capitalismo racial. Então, a contenção de educação pautada do colonialismo, que eu estou falando dessa grande narrativa dominante, pegando aqui o viés da educação, produz, dentre outros problemas, o silenciamento e a exclusão das perspectivas africanas e afrodiaspóricas nas instituições educacionais, além de impactar a permanência de estudantes não brancos nesses espaços. Fruto da história colonial, a educação escolar e, principalmente, a academia, tem construído sua legitimidade social para conhecer e ensinar a conhecer o mundo a partir de lógicas coloniais, produzindo, portanto, um conhecimento intrinsecamente conectado às aulas ocidentais, baseadas em raça, gênero, religião e orientação sexual, dentre outros aqui. Então, nesse contexto, as políticas curriculares têm funcionado como mecanismos de disciplinamento da reconstrução da história, reafirmando, portanto, a história do Ocidente. Trazendo um pouco para o contexto português, e pensando quais são as narrativas dominantes produzidas em termos oficiais e reproduzidas na academia, pelos mídias, enfim. Se, em outra hora, a narrativa oficial do Estado português e, consequentemente, das suas instituições estiver oficialmente sedimentada no projeto Luso Tropicalista, e aqui eu não vou me derrungar, imagina que vocês partiam de algum entendimento sobre o que é que isso significou em termos políticos, a gente tem, a partir dos anos 2000, um apelo paradigma intercultural, que tem ganhado cada vez mais terreno institucional. Mas, com o mesmo objetivo de produzir e negar, aliás, produzir e continuar reproduzindo relações baseadas em raça, negando a centralidade da raça, do gênero, da orientação sexual da classe, na estrutura social portuguesa, tentando forjar a narrativa de uma pretensa sociedade, aberta e inclusiva. E, nesse sentido, se a gramática muda, se a gente sai do Luso Tropicalismo abertamente defendido, a gente passa, a gente que eu digo, enquanto Estado e instituições passam a defender um projeto de interculturalidade, essa mudança de narrativa é apenas para seguir apagando, silenciando, ao mesmo tempo que circunscreve as demandas dos movimentos antirracistas dentro dos limites do mito de uma ideia de nação portuguesa, abre aspas, por um universalismo procurado e consciente pelos últimos encontros civilizacionais que, ao longo dos séculos, têm permitido o acolhimento do diverso, a compreensão do outro diferente, o universal abraço do particular, é uma cultura aberta e mexiçada, fecha aspas. Isso é um documento oficial, português, de 1991, está lá disponível no site da Assembleia da República. Esse trecho é contido no despacho da Assembleia, que cria o Secretariado e Coordenador dos Programas de Educação Multicultural, a qual se destinaria a coordenar, incentivar e promover, em nome do sistema educativo, os programas e ações que visem a educação para valores de convivência, tolerância, diálogo e solidariedade entre povos, etnias e culturas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, dentre várias aqui, nessa autodefinição da imagem do que se pretende ser a sociedade portuguesa, é o próprio conceito que é muito recorrente tanto nas universidades como nas mídias e nos discursos oficiais, esse termo, tolerância. No meu entendimento, o recorrente uso desse termo revela a reprodução da manutenção dos lugares de poder, na medida em que contribui para manter a narrativa da hierarquia entre as ditas minorias e maiorias. O que isso quer dizer? O que tolerância remete? Para mim, cria e regula a hierarquia em torno de quem tolera, ou seja, quem se dá ao direito de tolerar, e quem é passivo de ser tolerado. A partir da concepção ocidental de universalidade. Nesse sentido, a tolerância é um instrumento da necropolítica, na medida em que legitima a supremacia branco-ocidental e a violência do Estado. Já que a contínua reprodução do antirracismo como problema de tolerância reproduz a naturalização da divisão social dos dominantes, ou seja, aqueles que toleram, e os dominados, aqueles que podem ser tolerantes. Felizmente, ao longo das últimas décadas, a gente tem presenciado, principalmente no contexto português, uma crescente denúncia dos movimentos antirracistas em relação a essa falácia, desse Estado muito aberto, mestiço, tolerante, etc. Principalmente, e aí no campo mais educacional, a gente tem visto uma grande reivindicação em relação ao conteúdo dos currículos, aos manuais escolares, às práticas, e a própria formação pedagógica em si. Entretanto, e aí eu convoco o Patriciano Gomes para pensar o conceito de tradução, que é o que a brevidade tem feito com que as demandas sociais, o que as demandas sociais têm reivindicado e o que a brevidade tem traduzido em termos de política social e produção de conhecimento. Então, é importante dizer que aqui, principalmente pensando nas políticas do ensino superior, a gente tem presenciado uma filtragem, uma tradução pela brevidade, que é genônica dos espaços institucionais, restringindo o alcance das indicações dos movimentos antirracistas, no que tange a possibilidade de desorganizar a estrutura colonial, eurocêntrico, cristã, que rege, dentre outras áreas da sociedade portuguesa, a educação. E aí, estou correndo aqui para fechar, eu queria, como a gente fala no Brasil, perguntar duas coisas aqui para vocês. A primeira é, tendo em vista que acho que todo mundo aqui não entende, que são sociólogos, não são licenciais sociais, enfim, levanta a mão quem leu, pelo menos ao longo da licenciatura, dois autores africanos ou afrodescendentes? Pelo menos dois. Uma pessoa. Duas, três... Brasil, né? Ah, tá. Não, então, deixa eu contar só as instituições. Quem estudou em Portugal? Ou Europa? Pelo menos dois autores africanos ou afrodescendentes? Levanta a mão. Dois pessoas. No universo, o que a gente está aqui? Trinta, quarenta? Sessenta. Trinta, pronto. Três pessoas. Se vocês conseguem lembrar das referências biográficas, vamos aí fazer esse esforço. Autores africanos ou afrodescendentes, pelo menos, vamos dizer que a biografia básica é de dez, na licenciatura, dez trechos, ou dez artigos, ou dez livros, enfim. Pelo menos dois livros de autoria africana ou de afrodescendentes, pelo menos dois livros, ao longo da licenciatura. Então, eu acho que é interessante a gente pensar como é que a gente aponta muito para o Estado, agora está muito em voga a gente, ah, violência policial, né, violência policial. O papel da academia e o papel dos mídias também, que estão sempre ali um pouco de lado nessa história, é super importante a gente refletir sobre, né, como nós, enquanto cientistas sociais, alguns aqui docentes, outros investigadores e investigadoras, têm reproduzido esse sistema, né, e por que que têm reproduzido? Quem é que sai ganhando, quem sai perdendo, quem tem sua história oficial contada, repetidas vezes por séculos? Então, e para fechar essa parte, né, sobre a produção dessas narrativas dominantes, tem um exemplo muito recente também, eu não sei, imagino que vocês, como bons cientistas sociais, estão antenados aí, né, nos debates políticos, acerca do Plano Nacional de Combate ao Racismo. lançado no ano de 2021, ele é um plano que, supostamente, insere em 2021, terminaria em 2025. Alguém já ouviu falar do plano? Algumas pessoas, tá. Esse plano, ele é, ele só saiu porque os movimentos antirracistas, né, mostraram, e já mostraram a força e a capacidade que tem de mobilização social. Entretanto, né, voltando aqui para a discussão sobre filtragem, a tradução que a plantidade e o Estado, de uma forma geral, tem feito, né, e se apropriado dessas demandas, se vocês olharem o plano, o plano não faz uma conexão entre o racismo e a história da escravatura e colonialismo, né. Há uma ambiguidade em relação à abordagem do racismo no próprio plano, ora ele é estrutural, ora ele é uma questão de ignorância, e falando em ignorância, né, é importante avisar que esse, inclusive, já é um debate em alguns contextos superados, já se entendeu que o racismo não se trata de ignorância, não é a questão de educar pessoas para o diverso, para a diversidade, para o encontro cultural, não é nada sobre isso, porque, afinal, se fosse sobre isso, são mais de cinco séculos de encontro com outras culturas, certo? Então, se fosse sobre isso, supostamente, a gente já teria resolvido o problema. Então, só para chamar a atenção, eu faço convite para vocês lerem o plano, porque é sobre também a sociedade portuguesa na qual a gente existe e mora. E aí, convido vocês a olharem para o plano e pensarem, né, como essas indicações vindas dos movimentos antirracistas estão ou não refletidas nesse plano, e qual é o papel aí do Estado, né, nessa filtragem, nessa, quase o esvaziamento, digamos, nessa pauta racial do debate. Então, obrigada. Antes de mais, queria agradecer ao Cristiano o convite e estar aqui com as colegas, Daniela e com a Sofia. Eu vou responder à pergunta a partir da área que tem sido o foco principal da minha instigação dos últimos anos, que é a violência sexual, mas, precisamente, a representação, mediatização e memorialização de histórias de violência sexual. E eu queria começar aqui por citar o estudo de Sabina Zilka, que ela tem um estudo, uma referência, há uns de 20 anos, sobre a representação da violação na literatura, na cultura norte-americana, em que ela diz que qualquer discurso sobre violação tem a sua própria história, a sua própria ideologia e as suas narrativas dominantes e faz a seu parte de uma teia de significação que ultrapassa, transforma e ressignifica as experiências individuais de violência sexual que estão na base desses discursos. Eu vou lhe citar, para falar sobre a violência sexual que não é necessariamente denúncia a violência. Em vez de, transposado em um discurso, a violência se transforma em uma demoração um figura assistente para os conceitos sociais, políticos e econômicos e econômicos que estão na parte de todas as coisas. Esta situação, eu creio que este estudo e esta abordagem é muito pertinente, não necessariamente para nos levar a desconfiar, a pensar em conspirações, de que é que estão agora a falar desta violação, de que é que o tema agora está na margem do dia, não tem sentido criar desconfiança, rejeição das histórias de violação que conseguem passar para um debate público, mas creio que nos convida a uma análise crítica do porquê. Porquê certas histórias de violação são mediadas, entram no espaço público, porquê outras não e quando entram como função, quais são as agendas, quais são o que é que elas nos querem dizer, para que é que servem, que conflitos, tensões, ansiedades, é que aquelas histórias nos estão a transmitir. Ou seja, temos consciência de que uma história de violação, quando entra num espaço público, é, por um lado, fruto de um processo de seleção, portanto, há N violações ou problema no mundo, num dado momento, mas só algumas vão entrar no espaço público. Porquê aquelas? E, por outro, perceber em que medida aquelas histórias que entram no espaço público fazem parte de narrativas maiores, comprometidas de maneira mais ou menos explícitas, com certas agendas, intenções. Bom, relativamente às narrativas dominantes, A Sofia e nós estamos agora a começar o projeto e nós, e outra é uma equipa, uma equipa com mais de umas 10 pessoas, estamos a iniciar o projeto Uncover e o objetivo do projeto Uncover é precisamente identificar as narrativas dominantes. Portanto, daqui a três anos teremos uma resposta mais informada. Eu iria avançar com duas narrativas dominantes, portanto, há uma mirilha de narrativas dominantes. Eu iria, talvez, aqui oscilar entre duas balizas ou duas tendências centrais. Uma é uma narrativa herdeira do pensamento feminista da década de 50 e 70, que entende a violência sexual como um pilar do patriarcado, fruto, e, portanto, que irá potenciar relações desiguais entre os sexos, portanto, que traduz-se não só no arto violado, a violação resulta, digamos assim, desta violação desigual entre os sexos, mas depois dos próprios discursos de desvalorização e todos os mitos da violação que tendem a desvalorizar o arto que irá admitir a responsabilidade ou a responsabilidade celular. Esta visão tem na base uma visão algo binária, esta narrativa tem na base uma visão algo binária, portanto, homens, um lado, mulheres pelo outro, que tem sido muito criticada, mas numa perspectiva de enriquecida, portanto, não numa crítica que a beita completamente por baixo, mas várias críticas que têm vindo a chamar a necessidade de refundá-la, de complexificá-la, e que tem sido feito de vários quadrados, portanto, de contributos feministas de vários quadrados, desde marxistas, negros, interseccionais, pós-coloniais, queer, etc., etc., portanto, tem havido aqui uma série de contributos que argumentam que a categoria mulher, tal como a categoria homem, não são uniformes, e que fatores como classe social, pertença étnico-racial, orientação sexual, própria identificação religiosa, geográfica, são essenciais para entendermos como é que a opressão e a desigualdade de género se gerem, se manifestam, e também para perceber porquê que certas histórias de violação se tornam mediáticas e outras que são ignoradas. Estes contributos também têm sido essenciais para percebermos melhor como a violação tende a estar nos espaços públicos como estratégia de exclusão e de autorização, ou seja, de criação, de identificar quem não pertence à comunidade imaginada. e isto opera muitas vezes por estratégias de definição entre o que é a civilização ou o que é a boa sociedade e o que não faz parte dessa boa sociedade, que é a que pratica a violação à agressão sexual. Dentro da comunidade, normalmente, é usado para identificar o indesejável. Dou-vos aqui um exemplo muito comum, que é muito sempre citado, que é a hipervisibilização de histórias de violação envolvendo homens e migrantes ou os homens em contextos de ansiedade e austeridade relativamente à integração. Portanto, limpeemos todas as reações emotivas que as agressões sexuais de colônia criaram e incentivaram uma islamofobia já muito forte no país, mas com ela saiu reforçada através da mediatização dessas agressões. Por outro lado, outro exemplo clássico é o discurso de guerra. E aqui, as guerras norte-americanas, as guerras imperialistas, são também, há muitas outras, mas pronto, estas são as separadas que nós conhecemos melhor, mas que têm tido mais impacto na Europa. Portanto, como a violação tende a ser mediatizada como técnica dos grupos, dos exércitos aos quais nós não damos legitimidade e que achamos que usam violência legítima e a violação é utilizada como exemplo da violência legítima e daí o discurso da violação com uma arma de guerra, que, se vocês virem, é sempre utilizado no Afeganistão, em países africanos, no Mirá, no Dívio, na África, mas nunca utilizado relativamente aos exércitos com os quais nós consideramos que têm legitimidade. Não é? E podíamos ir para a Rússia e para a Ucrânia. Boa tarde a todos e a todas. Queria antes de mais agradecer o convite ao Cristiano, para compriminar as minhas colegares de painel, para responder a esta questão que o Cristiano faz. Eu acho que é importante, porque fala de esfera pública e de esfera internacional, eu acho importante eu venho das relações internacionais e acho importante dar um passo atrás e falar do sistema internacional. O que é que nós podemos entender do sistema internacional para depois percebermos então de que é que nós falamos quando falamos das narrativas que circulam no internacional, que internacional é esse, e depois então percebermos porque é que determinadas narrativas circulam em Portugal face à posição que Portugal ocupa no sistema internacional. E, contrariamente ao tradicional na disciplina de relações internacionais, que é de onde eu venho, contrariamente ao convencional na disciplina, que apende o sistema internacional como anárquico, ou seja, o Estado-nação como o ator principal das relações internacionais, numa lógica anárquica, não no sentido de Carlos, mas no sentido de não haver uma hierarquia, uma entidade superior ao Estado, e portanto estão todos em igualdade de circunstâncias, digamos assim. eu parto de uma perspectiva crítica das relações internacionais que vê o sistema internacional essencialmente como hierárquico. E, portanto, essa hierarquia são múltiplos os sistemas de hierarquização do sistema internacional e quando nós conseguimos, ainda que à primeira vista sejam os Estados, nós conseguimos ver Estados, portanto, nacionalidades, mas também outro tipo de hierarquias como o género, a orientação sexual, hierarquias religiosas, espirituais, raciais, geográficas, de conhecimento, de classe e por aí fora. E, portanto, todas estas hierarquias a nível macro-estratal ou micro-estratal estão presentes quando nós pensamos as relações internacionais e, portanto, quando nós pensamos que narrativas dominam o sistema internacional, nós devemos também pensar quem é que produz estas narrativas e a partir de que posição dentro desta matriz tão diversificada de hierarquias de onde lugar é que estão a falar. E, portanto, a produção e a interpretação das narrativas dominantes e a contestação a essas narrativas dominantes acontecem em grande medida a partir desta hierarquia e da posição de cada ator nesta mesma hierarquia de hierarquias com base em classe, sexo, género, nacionalidades, geografias e por aí fora. E as narrativas geralmente sobre o sistema internacional e muitas vezes que circulam no sistema internacional são narrativas de segurança e de insegurança e, nesse sentido, do poderio e de amnição. E, portanto, estas narrativas estão sempre a... no sistema internacional, pelas temáticas que o pão internacional nós estamos a falar de segurança e de segurança, do poderio e de horizontes de poder e horizontes da amnição e também de horror e de barbárie. Portanto, é sempre a navegar à volta deste tipo de marcos e, claro, que a par da coerência racional das narrativas há sempre uma dimensão emocional, uma dimensão identitária que é acoplada e que é o que acaba por dar sentido e capacidade de mulher de mobilizar para nestas narrativas. Em relação à narrativa sobre a guerra da Rússia e Ucrânia que foi aquilo que o Cristiano pediu para ele focar nesta conversa com o Rusco. No conflito eu acho que nós podemos sistematizar o conflito em duas macro-narrativas que se tivermos do lado russo que é uma narrativa acidente da denúncia da hostilidade do Ocidente em razão à Rússia e, portanto, dizer-lhe que a mudança do regime em Kiev é uma mudança que serve aos interesses ocidentais e que foi isso for questada pelos interesses ocidentais a concluir com a ideia de que há uma nazis de educação da Ucrânia que é preciso eliminar que é preciso parar e eliminar portanto, esta é a narrativa que justifica do ponto com o Pista o uso da invasão à Lugrânia mesmo que se chama de invasão especial é uma invasão e, portanto, é essa a narrativa que justifica este passo de invasão da Lugrânia e, claro que há aqui uma lógica muito exacerbada de nós versus eles nós vítimas do Ocidente e nós os guardiões ou os capazes de desnatificar a Ucrânia versus os do Ocidente que não os respeita e versus os nazis da Ucrânia portanto, é claramente o nós versus eles do lado da Ucrânia nós temos essencialmente uma narrativa de resistência de legítima defesa mas, sobretudo, eu acho que uma narrativa de autodeterminação uma narrativa de que os nossos valores a nossa dignidade as nossas vidas contra um invasor que nos quer desimar e, portanto, estas são as duas marcas narrativas que me formam e que alimentam a conflitoridade há duas partes de conflito e as duas têm uma racionalidade política um lado emocional uma arquitetura narrativa para fazer com que o racional e o emocional funcionem em um nível de um lado e do outro apesar disso já? ok é um espetorologia ok, ok, ok então o internacional depende muito do internacional que nós estamos a falar e claramente aqui no Ocidente em Portugal é um país semiférico e que padece digamos assim na imaginação do centro e que está alinhado com os interesses do Ocidente e portanto desse ponto de vista as narrativas dominantes da esfera mediática em Portugal ou Ocidente em particular em Portugal é claramente de enaltecer a narrativa ucraniana e de eliminar ou invisibilizar ridicularizar demonizar a narrativa russa e não é por acaso que o R.P. foi iluminado o Russia Today foi iluminado e nós não temos acesso à informação que é produzida de fato o que isto traz é virtuoso nós vermos narrativas e nós podemos ver as narrativas dos dois lados porque nós percebemos o que é que está em causa para um dos e para outros e se queremos a paz é importante que nós consigamos perceber o que é que faz sentido porque é que é mobilizado porque é que é mobilizável porque é que as pessoas se sentem atraídas mobilizadas por aquele tipo de narrativa se queremos entendê-la e sobretudo desmontá-la e portanto para uma conflitualidade violenta é importante nós sabermos as narrativas e as emoções porque as emoções são parte da nossa vida são parte da política e é importante que nós as consigamos identificar para qualquer problemático aqui é nós visualizarmos apenas e só uma narrativa porque é uma forma de ver o conflito neste caso é possivelmente a forma que eu pessoalmente considero mais é o lado que eu considero mais mais legítimo ou seja a defesa e a autodeterminação que é um valor fundamental mas é importante que nós conhecemos também o outro lado e não de uma forma de mobilizar porque há racionalidade do outro lado e se queremos construir a paz é problemático nós ouvimos apenas uma só uma só uma só narrativa descontrolizamos por completo a outra narrativa e então percebemos as redes também das outras narrativas nós quase vemos que a narrativa é pútil que um determinado escritório produz uma narrativa e não essa narrativa é produzida por várias redes por várias mobilizações por várias pessoas por vários interesses e se nós invisibilizamos por completo a outra narrativa que está no outro lado e então assim nós percebemos pouco de todas as dinâmicas que estão em causa de um conflito muito obrigado as três pela resposta à primeira pergunta eu retenho aqui previamente três elementos acho que a Daniel nos vou a pensar como mudam os termos mas a realidade depois é reconfigurada nos novos termos mas a narrativa fica um pouco diferente que falou de um topicalismo dentro de culturalidade da tolerância enquanto que Júlia nos levou a pensar como a violação é usada para confirmar a narrativa dominante patriarcal que é também obviamente criticada do ponto de vista do feminismo crítico e o que me estimula a pensar a intervenção da Sofia a primeira pergunta é que só se justifica uma intervenção pela desnazificação da Ucrânia por parte da Rússia pelo menos essa parte da narrativa e como constitui as razões russas pela invasão junto com outras se por causa dos russos ou russófonos que vivem e que vivem já penso que não lá na Ucrânia nessa altura portanto a existência do nós dentro daquilo que não era obviamente um território russu ok sem mais demora passamos então à segunda pergunta e a segunda pergunta é sobre a identidade qual é a relação entre narrativas dominantes e identidades sociais de que forma as narrativas dominantes geram estados afetivos que produzem contra-narrativas capazes de favorecerem o surgimento ou o fortalecimento de identidades sociais voltamos a conversar com a Daniela hoje eu acho que localizar o debate sobre racismo e anti-racismo no campo das identidades é bastante problemático perigoso e considero uma armadilha porque considero uma armadilha o combate ao racismo apenas como um assunto de gestão da integração da tolerância da diversidade de identidades relegando o debate identitário e cultural a processos que estão engenrados fundamentalmente no ordenamento colonial portanto assentado na organização de determinadas populações me parece bastante limitado e nesse contexto eu coloco essa pergunta aqui para a gente pensar em que medida o enfoque na questão do pertencimento da identidade da cultura tem sido capaz de confrontar privilégios dinâmicas de apagamento e silenciamento e práticas violentas contra comunidades afrodescendentes africanas e ciganas também pensando aqui no contexto português esse é um primeiro ponto o segundo ponto para mim que se faz fundamental trazer para esse debate acerca do enfrentamento ao racismo nesse campo das narrativas para mim é menos importante localizá-lo como um debate sobre identidades e mais como um debate sobre relações de poder e nesse sentido juntamente com a ativista pesquisadora Maia nascida na Guatemala Aula Cummins ela nos convoca a pensar que não somos sujeitos culturais não somos sujeitos políticos partimos do entendimento de que perspectivas centradas na diversidade na cultura e na identidade isso tem impedido a emergência do debate público de narrativas que denunciam a dimensão racista das instituições portuguesas reduzindo a demanda por igualdade desses movimentos políticas de manejo adequado da diferença perspectivas focadas na cultura e na identidade que protejam o combate ao racismo como a intelectualidade por exemplo tem se constituído como um projeto que visa estabelecer diálogos entre as diversas culturas ou contribuir para a afirmação de identidades mas que sem a dever historização e problematização profunda do sistema de dominação que está atravessado nesse debate não desafia desde o nosso ponto de vista os pressupostos coloniais sobre os quais estão assentadas as sociedades no continente europeu nesse sentido também coloco aqui outra pergunta em que medida a centralidade dada a identidade e a cultura pode de fato vir a servir para desmantelar o racismo em sua dimensão institucional e pôr fim aos privilégios dos quais a propriedade continua usufruindo nesse sentido eu coloco aqui o papel de novo da universidade como que a universidade continua reproduzindo os câmeros europeus sem se pensar sem pensar suas práticas sem pensar algo rico sem pensar a própria produção de conhecimento e como essa produção também é aliada na intenção dessa estrutura bom e aí já caminhando para o final o terceiro ponto né nessa e aí já falo das contranarrativas que eu não localizo como construção de identidades mas contranarrativas de luta né que essa luta se dá no campo da construção também da autoridade ou seja né dito de outra forma quem tem autoridade para definir o outro como o outro identitário outro racial ao mesmo tempo que assume para si identidade não marcada seja por raça seja por gênero classe e portanto universal pra mim esse é um ponto central se quiser compreender a dinâmica que atravessa as relações entre educação e as demandas antirracistas pois abre aspas o fundamento da questão pertence à autoridade o exercício dessa autoridade situa a questão no contexto das relações de poder quem quer que seja que possua a autoridade de definir tem o poder de conferir relevância identidade classificação significado ao objeto definido fecha aspas na Mose que é o filósofo africano e perca totalmente das mãos de quem está a autoridade para definir tem raça tem cor tem classe tem gênero finalizando o processo da construção de contranarrativos seja um debate político institucional seja na academia está atravessado pelo apagamento e pela negação sistemática da história e das memórias de resistência assim como da produção de conhecimento dos povos africanos africanos descendentes e ciganos na construção da história oficial portuguesa pois esses outros não estão autorizados a definir a nomear diversos são os exemplos dessa desautorização que busca mortificar as contranarrativas em Portugal por exemplo a invisibilização do extenso debate em torno do museu da escravidão e da revisão dos mandatos escolares a reprodução das narrativas acadêmicas que negam as vozes das pessoas das comunidades afrodescendentes ciganas no contexto por exemplo do debate sobre segurança urbana e criminalidade a indiferença da academia em relação ao necessário debate sobre políticas afirmativas no ensino superior por exemplo a invisibilização de iniciativas afro ou negras africanas em torno de práticas educacionais comunitárias como o grupo de teatro primito de Lisboa e até o artigos assim como a criação de espaços de debate e plataformas digitais geridas por comunidades não-brancas como plataforma gueto afro-link e bantumem que seguem apartadas do diálogo com a academia mais produzindo contranarrativas ainda que invisibilizadas e silenciadas do diálogo eu tenho um ponto onde eu deixava pouco e começo por referir para cá toda uma vasta investigação que mostra como o feminismo como os discursos pela igualdade de género género, como o próprio ideal da gender equality, têm sido repetidamente usados e instrumentalizados para excluir certos grupos da comunidade imaginada. E o caso de Colónia das agressões sexuais de Colónia, eu falo disso porque foi um tema que eu trabalhei no projeto de Abram, o caso de Colónia é um caso emblemático, não é? Em que aquelas agressões se tornaram catalizadores de discursos islamofóbicos e anti-imigração e reforçaram uma tendência já muito presente na Alemanha, só na Alemanha, na Escandinávia também em França, de acetonar a violência sexual com o problema exclusivo de comunidades com origem da imigração e a partir daí servir de pretexto para o reforço da secundarização e a vigilância de certos grupos sociais. No caso das guerras também há uma vastíssima investigação histórica que mostra como as histórias de violação, normalmente quando são hipermissibilizadas, têm uma função muito clara de descritibilizar dos lados e justificar intervenções externas. Portanto, no caso da Jugoslávia com os ataques à Sérvia, à Jugoslávia, à Sérvia, precisamente às Forças Sérvias, no Azevedes, depois na Lívia também há um caso emblemático, também vou deixar o Cranco, que também aqui poderíamos falar sobre o Pisso, mas pronto, há todos os casos emblemáticos que mostram precisamente como as histórias de violação, precisamente por disputarem reações muito emotivas e fortes e púdios, são facilmente manipuláveis para certos objetivos políticos. Bom, perante todas estas ressignificações e instrumentalizações, como é que nós podemos desenvolver posturas à manipulação? Eu aqui volto novamente à Colónia, a seguir às agressões de Colónia, em que se dá todo aquele discurso islamofóbico anti-imigração e com ataques, que era mais de um discurso, ataques físicos a imigrantes e refugiados, mostrou-se, as feministas ou alguns grupos de feministas, mostraram que era possível resistir, e resistir cruzando uma luta contra o racismo, com a luta contra o sexismo e, portanto, houve iniciativas, bem-vindo na Alemanha, em que as mulheres muçulmanas, as mulheres alemães muçulmanas e as mulheres do origem imigrante e as mulheres refugiadas eram parceiras nesta luta, portanto, era uma luta que devia ser desenvolvida em duas mentes. Simultaneamente contra o racismo, contra a instrumentalização das agressões e contra o sexismo, portanto, também era uma maneira também de resistir a algumas tendências também muito infelizes de desvalorizar as agressões e tal. Só foram um total, por exemplo, é que isso foi. Também ouvimos muito isso, não é? Só houve duas populações verdadeiramente de populações, o resto não foi assim tão grave. Pronto, ali, a partir das feministas, houve realmente um trabalho muito bom feito, que mostra que é impossível resistir contra este tipo de instrumentalização. As dificuldades de diálogo e de postura de alianças foram mais com as feministas do Norte-Básica. Ali é que o diálogo foi mais difícil e, por alguma razão, os contributos das feministas do Norte-África, sobretudo do Caio e da Argélia, foram ignorados ou silenciados finalmente, ou foram ouvidos pelas vozes que se calhar não podiam ouvir. Porquê? Porque para as feministas de Norte-Básica, para algumas, não todas também, mas para algumas feministas do Norte-África, sobretudo feministas que se consideram populares, havia semianças entre o que aconteceu em Colónia. Só para dizer, as feministas dentro de Almeida tentaram estabelecer o paralelo entre Colónia e Munique, a festa da cerveja e Munique, quer dizer, é a mesma cultura da violação que nós vimos em Colónia e que nós vimos todos os anos em Munique. E contem-lhe antes esta ideia de que era o Cairo, portanto, é o Cairo que chegou à Colónia. As feministas do Cairo, algumas feministas do Cairo, dizem-lhe que não, isto tem a ver com o que se passa no Cairo, não no sentido de importação, mas a que anos há. E houve assim um mau-estar, ou não mau-estar, mas alguma tristeza, digamos assim, de certas feministas no Norte da África por se sentirem totalmente ignoradas no debate e os contributos delas terem sido simplesmente esquecidos porque elas diziam que nós sabemos o que isto é, nós sabemos o que é ser circuladas quando estamos no espaço público, sabemos o que é sermos circuladas e sermos apalpadas e despidas por todo lado. Porquê que não querem falar connosco e porquê que nós não podemos estabelecer uma aliança entre os movimentos feministas do Cairo e os movimentos feministas alemães? Não foi possível, não. Portanto, foi possível fazer, foi um dos movimentos inclusivos dentro da Alemanha, mas muito mais difícil com o Norte da África por uma simples razão, porque o discurso que vinha do Norte da África, apesar de ser um discurso anticolonial, é preciso, quando nós lemos os textos pelas, são, é um discurso extremamente anticolonial contra a intervenção ocidental naqueles países, mas é um discurso que descontextualizado, dá perfeitamente para retirar altas frases. Porquê? Porque elas abordam o papel da religião e da legitimação da violência sexual. O que nos trouxe de violência sexual não é nenhum crime. Nós temos isso em relação ao judaísmo, em relação ao nebulicismo, em relação aos evangélicos, temos esta em relação a tudo, não é só em relação aos muçulmanos. Mas, pronto, naquele momento de polarização não havia possibilidade de ouvir esta complexidade. Voltando à Ucrânia. As narrativas são partes constitutivas das nossas identidades e as narrativas são bem solicitadas politicamente se tiverem uma cumprida identitária muito forte. E aqui o conflito da Rússia-Ucrânia não é uma exceção a essa dinâmica. Do lado russo, o programa russo apresenta a necessidade do conflito em termos de identidade nacional, de forma muito clara, e não é uma novidade 2022-2023. É começada, é ativada, logo em 2013 e 2014, e tem fim de ser de uma forma em escalada, ou seja, tem fim de ser uma equilibrada lógica de escalada. E, por exemplo, a questão da ameaça nazi. Quando Moscou fala da ameaça fascista ou nazi, ela está a falar do presente, para o presente e para o futuro, mas ela está claramente a falar, ativando ameaças nazis da Segunda Guerra Mundial. E há alguns exemplos disso que passam claramente no discurso de hoje. A ameaçação da Crimeia, em 2014, foi representada narrativamente como a terceira defesa de Sebastiopol, alida ao cerco daquela cidade em 41-42, pelas forças alemãs e pelas forças rumenas. Um outro exemplo é alusões atualmente, tanto da Crimeia como hoje no conflito atual, alusões aos bandeiristas, que ativavam também imaginários da Grande Guerra Patriótica, que é a Segunda Guerra Mundial, mas que o nome Grande Guerra Patriótica mostra que é um dos momentos mais definidores, do ponto de vista inviteriosos, da história e da identidade da URSS e da Rússia. Em lado da Ucrânia, a narrativa identitária assume, assenta em branquear qualquer defeito que a Ucrânia possa ter. Mesmo o passagem do ponto de vista da referência da Ucrânia, que é o cargo militar, é que, claramente, toda a narrativa da guerra, e sobre eles próprios é resumar guerra, é a tentativa de omitir qualquer falha, nomeadamente os níveis de corrupção, a falta de um Estado de Direito, e, portanto, é esta ideia de corresponder a um imaginário purgo ocidental e, portanto, ser um de nós, um de nós do lado ocidental. Às vezes entrar no Estado de Direito, a corrupção é completamente iluminada da narrativa e, portanto, a lógica identitária é, à costa da Ucrânia, uma lógica identitária quase que pura, fundamentalmente ocidental, o que quer que isso signifique. Só dois aspectos antes de terminar. Uma dimensão da identidade, do ponto de vista do sistema internacional, é da contra-hegemonia. Ou seja, vê-se também esta guerra como um desafio à ordem liberal e, portanto, em que contesta a ordem liberal e esta é uma das formas de um Estado que tem poder, a invasão da Ucrânia, uma forma de um Estado que tem poder para contestar a ordem liberal e que, de facto, ela avala, em termos dos diferentes pilares que a constituem, o Estado de Direito, a soberania e a integridade territorial, a Rússia consegue levar isto sem qualquer consequência, do ponto de vista que, de facto, a trave. A Ucrânia, do ponto de vista editário, está claramente alinhada com a ordem liberal vigente e mostra como ser um fiel seguidor, um soldado do ocidente, é um membro, um parque do ocidente. E depois há toda uma narrativa que é do sul global, que é completamente calada, do ponto de vista mediático. Nós não sabemos o que é que o sul global pensa nesta guerra, a não ser que vamos procurar os seus canais mediáticos e aí percebemos que eles não se preocupam com esta guerra. Enquanto esta guerra não existe, não é uma preocupação para o sul global e não é uma preocupação porque é uma guerra que acontece na Europa, não tem consequências. os cereais, a questão dos cereais pode ter consequências de uma vez a única, o resto não tem a centralidade que tem para o espaço europeu e isso também é interessante pensar. E finalmente, do ponto de vista conhecer as diferentes resistências às diferentes narrativas. A questão da tradução e da língua, para mim, tem sido muito relevante. Não dominar o russo, não dominar o ucraniano, tudo ser traduzido e nós não conseguimos ver exatamente as traduções, mesmo perfeitas, mesmo para infantas do ponto de vista de investigação, de alguma coisa que se perde. E o lado de nós não termos acesso à Rússia, nós não temos acesso aos grupos, nós temos acesso ao regime russo e às narrativas que eles produzem, mas todas as narrativas de resistência dentro da Rússia estão-nos completamente banidas e isso para mapear estas contra-narrativas e como as identidades podem alimentar as contra-narrativas, também que ficamos sem instrumentos para oferecer. A pergunta é sobre polarização, a partir das narrativas e das identidades identificadas, em que modo pode ser enfrentada a polarização social e política? Como algo de inesorável e indesejável, ou então como algo necessário, mas possível de ser atenuado? Hoje de manhã, por acaso, ouvimos isso muito claramente na palestra da professora da Borda, com um conflito degenerativo também. A sociedade precisa aprender a conviver com a dissonância emocional ou neutralizá-la? Então, assim como esse enquadramento, o debate em torno de identidades, pensar, desde o meu ponto de vista, o debate sobre o racismo, que é isso que eu tenho de cruzar, na academia e fora dela, para mim é bastante problemático enquadrar a discussão nos termos da polarização. E, agregado a essa indicação da polarização, esse discurso da ascensão do perigo do meio da extrema-direita, não só em Portugal, mas em outros locais. Apontando aí o que é que evidencia essas conexões globais, esse discurso mundial, o que é que assenta para a gente. Então, desde o meu ponto de vista, esse enquadramento, toda narrativa é um enquadramento, assim como fotografia, é um enquadramento do todo, prevê bastante o problemático, porque, desde o meu ponto de vista, tende a esvaziar o caráter estrutural histórico e transpartidar do debate sobre conflitos históricos que estão no ADN do continente europeu. Nesse sentido, esse tipo de discurso que tem atravessado os mídias, a academia e o próprio Estado, está perpassado desde a perspectiva, pensando na perspectiva da autantirracista, por imaginário civilizatório do centro, contado em uma crença de que a consciência moderna ocidental é necessariamente liberal e afeita do pluralismo. Para mim, esse entra dentro da caixa daqueles mitos e crenças autodefinidos, enfim, sobre a Europa, sobre a consciência moderna ocidental. E, para mim, fica evidente que a ampla aceitação dessa narrativa da polarização parece revelar como esse recurso a esse tipo de enquadramento, além de avaliar esse debate acerca da construção da ideia de europeuidade conectada ao colonialismo e assente nas ideias de universalismo, neutralidade e justiça, também acaba por retomar uma categorização de indivíduos que são divididos entre os racionais, os neutros, os não afeitos às ideologias, os acima dos embates políticos, os justos por natureza e do outro, os não racionais, os ideólogos, os partidários ou os que podem, relegando os conflitos a uma condição na qual sua existência na ordem moderna ocidental é questionada, sinalizada e sufocada. E, quando esse último recurso não é possível, opta por enquadrar os conflitos históricos na narrativa da emergência e na polarização crescente da sociedade contemporânea. E aí, trazendo um pouco para o que tem acontecido aqui no espaço português, não sei se vocês sabem mais, um dos históricos e ativistas do movimento antirracista, Mamadubá, está sendo acusado por ter, enfim, proferido sua posição política e ele vai ser levado a julgamento. Então, trazendo esse contexto dos polos, para mim é extremamente difícil pensar assim. Então, a tentativa de equalizar as indicações por justiça de um lado desse suposto polo e a defesa da mão de pensão das lógicas e práticas coloniais com base em raça, como, por exemplo, as deslocações forçadas, a violência policial, a exclusão das universidades, o acesso aos empregos mal remunerados, em outros supostos polos, me parece produzir o apagamento da desumanização histórica com base em critério de classificação racial e com um problema de sociedade democrática, apagando aí as conexões entre racismo, liberalismo, colonialismo e a constituição do ADN europeu. Então, essa narrativa da polarização parece partilhada da mesma matriz colonial que a postura dita antirracialista. O que é o antirracialismo? É essa negação de como a colonialidade continua organizando o nosso pensar, nosso existir, nosso modo de conceber e ser. O antirracialismo é essa negação do quanto o colonial continua se expressando atualmente e a defesa de uma suposta ideia de uma harmonia social, de uma coesão, de uma integração social, sem basta a gente olhar um pouco para as páginas dos jornais e a gente vai, pelo menos, questionar o que é essa harmonia da sociedade portuguesa aberta e o que a gente está vestindo com esses dias. É preciso historicizar os conflitos de modo geral, os conflitos que atravessam a ação do ADN europeu em Portugal e, nesse caso, que a gente interessa o debate sobre o racismo e o antirracismo situá-lo na emergência das sociedades modernas e, com elas, a construção de uma narrativa neurociêntica sobre Estados-direitos, sistemas democráticos e sobre a própria imagem que o Ocidente tem sobre si e criou sobre esse próprio órgão do período pós-independência. e, como essa narrativa, por exemplo, do uso do tropicalismo e da culturalidade, enfim, vão se complexificando desde esse momento traumático, digamos assim, para o mundo. Então, nesse sentido, em nossa leitura, os conflitos atuais do contexto português e mundial precisam ser interpretados a partir das lentes que busca a travazão, de alguma forma, como as ideológicas coloniais se complexificam nas sociedades modernas, exigindo dos intérpretes sociais o exercício cuidadoso e atento aos contextos, para que não confundamos forma e conteúdo na produção das nossas análises sociais. Nesse sentido, o diálogo com os movimentos sociais, a escutativa, o comprometimento político com a justiça social precisam ser as ferramentas básicas a quem se pretende lançar nessa tarefa. Obrigada pela questão da divergência, da dissonância emocional. Eu começo, e julgo que concordamos que a união diferente é necessário, é isso que permite olhar para os ângulos de séculos, ter atenção a outras perspetivas e, nesse sentido, é fundamental para alcançar os tratos de entendidos, se não acabamos por estagnar nas mesmas posições ou no reforço das mesmas posições. Eu aqui, nesta terceira parte, eu queria centrar-me em mediatização, por isso, no papel das mídias, atualmente. E, parece-me que o problema atualmente, ou um dos problemas atualmente, é a forma como o debate mediático se faz, como há uma tendência para nos fecharmos em bolhas, em que a argumentação é muitas vezes tudo estuprida pela troca de gaviardetes, e aí as redes sociais são especialistas nisso, em favorecer, se nós olharmos aos comentários dos leitores dos jornais ou do nosso Facebook, há um crescendo na discussão em que a polarização, a maneira que se abdiza a polarização de posições, as redes sociais tendem a simplificar esses argumentos e a afimilar-se, e a radicalizar-se a discordância. Ora, em questões sexuais como a violência sexual, isto é, de veras preocupante também pela forma como este tipo de comunicação está a influenciar todo o processo comunicativo e informativo. na altura, a decrise dos meios informativos tradicionais, da sua dependência da publicidade, a publicidade que se consegue através dos cliques, não é? Há um briga crescido e a informação nos postos de safar a atenção, em direto pela simplificação e precise da própria polarização, para se tornar capitante de eleitores, eleitoras. E eu vou dar-lhes um exemplo que me aconteceu recentemente, e que ilustra, quanto a mim ilustra até que ponto, este modo de fazer jornalismo estar disseminado, e há um mundo que estravazou os mídias sensacionalistas. Eu fiz parte do grupo de investigação histórica da definição independente para o estudo dos abusos sexuais da Igreja Católica de Igreja. O nosso grupo de investigação histórica, fomos os primeiros investigadores e investigadoras a ter acesso aos arquivos eclesiásticos, com o objetivo de estudar os abusos sexuais, e devemos inclusivamente acesso ao material do arquivo secreto, inclusivamente às investigações e aos processos funais que foram movidos dentro da Igreja Católica Portuguesa, por conta de sacerdotes acusados de abusos sexual do mar. Deste 50 anos, que é o ano passado. Foi nesse sentido um trabalho de médico. Nunca nenhum investigador ou investigadora fez isto antes. Foi a primeira vez que isto aconteceu. E eu estou lindo isto para percebermos aqui o que aconteceu depois. Mais ou menos, nós não falámos. Portanto, nós no grupo de investigação histórica só falámos no dia da apresentação do relatório, falámos com a comunicação social e depois não voltámos a falar. Cerca de duas ou três semanas após a apresentação pública do relatório, eu fui convidada por uma jornalista da RUC para participar de uma emissão radiofónica sobre os abusos sexuais da Igreja Católica. Isto acontece nos picos das notícias sobre o tema, só que naquela altura as notícias já não eram sobre o relatório, já não eram sobre as vítimas, mas eram sobre as declarações do Bispo ABC. Portanto, era o Bispo Pereira, o Cardeal e o Dornel, o Presidente da Conferência Municipal. Portanto, as notícias já estavam sentadas nestas três figuras. Eu aceitei o nome da RUC porque achei que a RUC seria o espaço onde se poderia debater o tema dos abusos sexuais sem entrar numa poémica fácil. da Igreja Católica. Eu disse que estava disponível para falar do nosso trabalho, e é dentro dos arquivos da Igreja Católica, e que, aprendendo ao facto de eu trabalhar há vários anos sobre violência sexual, disse que poderíamos falar do tema dos abusos sexuais num contexto mais baixo, sobre a violência sexual na sociedade portuguesa. Pus, porém, o Cardeal. Eu vou só para acabar a história. Eu disse o que é que eu não devia fazer. Eu disse que a única coisa que eu não quero é que me esqueçam para comentar as declarações do Bispo A de José. Tive como resposta que o convite ficava sem efeito, porque era uma emissão sobre a atualidade. Ora, eu nunca tinha dito que não falava sobre a atualidade. Pelo contrário, eu nunca lhe dei temas. Eu estava disposta a falar sobre a questão das indemnizações às vítimas, sobre o que é que era o castigo, sobre o que é que era o direito canónico, sobre o que é que o direito canónico e a ver com o direito civil. Eu estava disposta a falar de tudo. Só que não pedi e dissessem, comente o que o Bispo de Vícius do Direito disse. Eu achava que numa altura em que as redes sociais estavam inundadas depósitos, inflamados, cultuístas, a propósito do Bispo A, B ou C, reduzir problemas complexos e muito mais vastos à ação de figuras individualizadas. Em uma altura em que o debate sobre o relatório estava simplesmente submergido sobre as avaliações ao Bispo A, B ou C, eu achava que era o espaço para voltarmos ao tema dos abusos sexuales de crianças que exigiam respostas da Igreja Católica e que exigiam a responsabilização dos bispos, mas que exigiam também respostas da sociedade e das suas instituições. Se isto não tivesse acontecido com o rei da manhã, eu não tinha ficado sobre a indignidade. O desconvite, o que me surpreendeu no desconvite, foi ter vindo da rua uma rádio que, supostamente, não terá de lidar com as lógicas comerciais que regem um correio da manhã. Pronto, eu só vos queria contar esta andolta aqui, porque eu creio que ela é sinalizadora de alguns dos problemas da comunicação mediática, como ela é feita e como ela busca a atualização. No fundo, o que ela servia à jornalista era veja como ela que fez parte do grupo histórico e que até confideu com o bispo de Talvez. Ela ia fazer perguntas sobre bispos com os quais ele tinha trabalhado diretamente, os ativos. Portanto, era a procurada política. Não ia levar a nada. Em termos de resumo, só o problema acrescentava zero. Mas pronto. Infelizmente, na rua também. A questão de se a polarização é produtiva ou se ela é produtiva se for atenuada, é uma questão difícil. Eu acho que, do ponto de vista democrático, a polarização é pouco produtiva, se nós pensarmos que a polarização é uma lógica de trincheiras. Ou seja, eu estou nesta trincheira com os meus, os outros estão na outra trincheira e não há diálogo possível, não há reconhecimento para haver uma desconstrução, uma conversa de uma parte com a outra. E a democracia deve ter parte. Portanto, do ponto de vista democrático, de haver parte, de haver uma solução de certo coletivo, eu acho que essa polarização é muito pouco produtiva. E, portanto, do ponto de vista da construção da paz, também é muito pouco produtiva. Nesse sentido, a despolarização é essencial para que haja esse espaço do parte, a democracia, em contextos de paz formal ou democráticos, e em contextos de guerra, para chegar à paz, é importante haver esta despolarização. Mas é também muito relevante, nós percebemos que a despolarização não é que a discussão pública seja despolidida de emoções, a politicação em emoções, e não é um debate ou uma conversa sobre as questões que nos dividem despolitizada. Portanto, no caso da Rússia e da Ucrânia, as emoções vão estar sempre presentes, mas é importante que nós percebamos que o Ocidente não é de todo engenho neste resultado que está a acontecer, que a Rússia não deixou de ser idealista, por exemplo, que a Ucrânia não é fundamentalmente boa e que tem uma série de contribuições no seu espaço. E, portanto, a despolarização significa também reconhecer, em cada um dos lados, as suas contradições, as suas diferentes agendas políticas e tentar chegar a um terreno comum de debate em que há posições que são distintas, politicamente distintas, têm horizontes diferentes, com emoções, com necessidade de ameação, com condenação. Ou seja, tudo isso faz parte do lado político. A ideia da polarização enquanto trimestreira é que não. A ideia da polarização enquanto diferença e espaço de emoções eu acho que é permitido e que pode ser produtivo em termos democráticos e de construção da paz. Não tivéssemos para nada. Pois é. Ok, então, uma salva para os meus paradigmas. Aplausos. 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 Abertura